Oi gente, no vídeo de hoje, carta da semana, previsões para todos os signos, mas antes de mais nada, solta a vinheta! Bom gente, vamos começar o nosso vídeo de hoje, começando para o signo de Ares, vamos ver como que vai estar a semana de vocês. A carta à igreja é uma semana boa, que fala para você estar buscando a fé, fala para você estar indo atrás de ajuda espiritual, mas em qual o sentido? É algum conselho, alguma orientação, justamente porque essa semana pode ser uma semana que você pode estar um pouco mais deprimido, ou às vezes desanimado. Então essa semana tenha foco, força e fé, e se você necessitar, procure uma ajuda espiritual, apenas um conselho, algum adoramento, justamente para você não ficar mal e não atrair energias ruins. Mas está tudo certo, é uma semana muito tranquila, que fala para você ter fé em meio às dificuldades, e tudo vai ficar bem. E é uma carta ótima que fala que, para você que frequenta a igreja, tudo isso, são cartas que, exatamente essa carta, fala justamente de um bom momento para você estar buscando a fé. Bom gente, vamos agora para o signo de Touro. A carta ao sol é uma semana muito boa, a carta ao sol fala de esclarecimentos, fala de vitória, fala de sabedoria, e principalmente fala de luz no fim do túnel. Então é uma boa semana também para o campo financeiro, para resolver problemas, para resolver dívidas, e é uma boa semana para tudo, inclusive para o campo profissional e para o campo financeiro. E também é uma boa semana para você estar tirando as suas dúvidas, isso vai resolver bastante, muita coisa no seu caminho. Bom gente, vamos agora para o signo de Gênesis. A carta à casa é uma boa semana de estrutura, e principalmente uma boa semana para você estar buscando força, porque você é o seu alicerce. Então é uma boa semana para você estar se organizando, estar resolvendo as suas coisas, e estar se fechando para o negativo, porque vai ter muita gente que vai querer atrapalhar os seus planos, vão querer te negativar, e isso também, pelo que eu percebi aqui, essa carta, ela fala justamente de questões que você está bem, só que vão ter gente querendo desestabilizar você, deixar você mal, deixar você para baixo, ou seja, querendo jogar pedra no seu telhado. E é uma boa semana para você que quer abrir algum negócio, é uma boa semana para isso, para estar revendo o seu negócio, e é uma boa semana para você estar tendo força para ninguém te derrubar, porque se você não tiver força, se você desanimar, as pessoas vão sim conseguir te derrubar. Então você é o seu alicerce, é você que cai, mas é você que levanta. Então não deixe as pessoas quererem te atrapalhar, querendo botar efeito, e pode ser que essa semana vocês recebam algum julgamento também. E agora, gente, vamos para o signo de câncer. A carta à árvore é uma boa semana, fala para você estar organizando a sua vida, essa carta fala justamente de saúde, essa carta fala para você cuidar da sua semana, pois é uma carta que fala que às vezes a sua saúde não pode estar lá muito das melhores, então é uma boa semana para você estar cuidando dela, e é uma boa semana para você estar cuidando da sua vida, ou seja, estar organizando vida financeira, amorosa, saúde, tudo. Uma boa semana para você estar colocando as suas ideias em prática, parar de pensar e agir, e é uma semana que fala de frutos. Então se você continuar na caminhada que você está, algum dinheiro inesperado possa aparecer, ou alguma coisa nova no seu caminho também poderá surgir. Bom, gente, vamos agora para o signo de leão. A carta à foice, essa carta fala justamente de uma semana negativa, falando para você ter paciência e principalmente foco, porque essa carta fala justamente de alguns momentos as coisas não fluindo muito bem, das coisas surgindo vários imprevistos ao mesmo tempo. E o que eu percebi aqui no jogo fala que essa semana é uma semana para vocês estarem fazendo cortes, ou seja, separando uma coisa da outra, separando pessoas que não querem seu bem, se afastando do negativo e principalmente colocando pontos finais. Essa carta, por mais que a foice colhe, é uma semana de estar botando pontos finais. Colheita eu não percebi, eu percebi mais uma certa dificuldade para você estar melhorando as coisas na vida de vocês. Mas podem ter certeza que a próxima semana melhora. Essa semana é uma semana de suor, que as coisas não vai estar fluindo muito bem, mas terá melhora para vocês. Bom, gente, vamos agora para o signo de virgem. A carta à torre, semana negativa. Para vocês de virgem, é uma semana para vocês estarem mais isolados, estarem mais preocupados, porque algumas coisas podem não sair conforme o planejado, pode ser que venha algumas dificuldades. E, principalmente, fala para você ter determinação e paciência. Porque as coisas na sua vida nunca vão sair do jeito que você planeja. E, sim, sempre você terá alguma dificuldade. Isso é natural da sua vida. Mas o que eu percebi? A torre, ela é lá em cima. Para você subir até ela, você tem que andar. Então, todos os seus projetos, todos os seus focos, se você quer chegar até eles, você vai ter que caminhar. E é uma boa semana para você estar pensando nisso, organizando o seu futuro. Só que é uma semana de você se isolar. Ou seja, não procure muitos amigos, fique mais fechado e mais na sua, porque isso vai ser útil justamente para você pensar na sua vida. É como se você tivesse que olhar a sua vida de fora, para você ver onde está o seu valor, onde está a qualidade, onde está o defeito, onde você está errando. Justamente para você saber como lidar com a sua vida. Porque, em alguns momentos, você pode sentir que a vida vai estar sendo injusta com você. E agora, para o meu signo, o signo de Libra. A carta O Jardim, uma boa semana. A carta do Jardim, ela fala que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente trabalha, a gente recebe. E é isso que fala essa semana. De dinheiro entrando, fala de colheita. Só fala para a gente não gastar demais. Porque essa carta, ela fala justamente que se a gente tem muitos gastos, o que pode acontecer? Pode faltar para o próximo mês. Que é aquele ditado que eu acabei de dizer. Se você trabalha, você vai recebendo. Mas se você gasta, vai faltar depois. Então, é isso que o jogo quer dizer. Uma boa semana para a gente estar plantando e estar colhendo. E, principalmente, estar refletindo nas coisas de nossas vidas. Porque essa carta fala que tudo no nosso jardim tem que ser muito bem pensado. Porque, às vezes, a gente pode colocar coisas demais que podem atrapalhar o andamento. Então, o que está na sua vida, procure resolver primeiro o que está na sua vida. Para depois você pensar em algo novo. Para depois você pensar em um caminho novo. Esse é um belo exemplo que eu vou dar para vocês. E vocês vão entender. O exemplo que eu quero dar é que essa carta fala que, digamos que hoje a nossa vida está ruim. Mas, aí, a gente está buscando melhorar, melhorar, melhorar. Só que, aí, o que acontece? A gente, em vez de resolver primeiro o que está difícil. Eu vou lá e encaixo outra coisa em algum lugar. Isso pode atrapalhar. Entendeu? Em vez de ajudar, irá atrapalhar. Então, pense primeiro nas nossas coisas. Na nossa vida. Em modo geral. Só assim, a gente vai conseguir consertar as coisas pouco a pouco. E não encaixe nada novo essa semana para não atrapalhar a gente. Bom? E, agora, vamos para o signo de escorpião. Vou pegar essa daqui. Semana negativa. A carta da serpente, ela fala de uma semana de traição. De uma semana enrolada. De uma semana difícil. De uma semana que fala para vocês cuidarem da saúde. E fala também de inveja. Olha, tome muito cuidado com inveja. Negatividade. Malícia de algumas pessoas. E preste atenção nos amigos. Porque são essas as pessoas que vão querer atrapalhar você. E você pode ter alguma decepção essa semana. Então, abra o olho de vocês. E não caia em golpes, viu? Nem tudo que parece é. Porque essa carta, ela fala muito de ilusão. E agora, gente. Vamos para o signo de sagitário. Vou pegar essa daqui. A carta da montanha. Semana um pouco negativa também. Porque a carta da montanha, ela fala que algumas pessoas essa semana podem esconder alguma coisa de vocês. Esconder a máscara. Esconder dinheiro. Mentir em relação a algumas coisas. Então, preste atenção. Para vocês em si, é uma semana para vocês ficarem tranquilos. Deixar as coisas seguirem como estão. Não repensar nada. Não fazer nada. Não tomar decisões importantes. Porque isso poderá atrapalhar você de agir e de pensar. Bom, essa semana se esconda um pouco. No sentido assim, não sair para muitos lugares. Ficar mais quieto. Porque isso vai ser bom para você. E essa carta em si, por ter saído o abismo. Que a carta da montanha, a gente vê o abismo. Fala que para muita coisa essa semana, você possa ficar sem saída e sem reação. Então, às vezes, ou você possa receber alguma pergunta que você não vai saber como reagir. Ou alguma notícia que você não vai saber o que fazer ou o que falar. Então, assim, essa semana repense tudo. Não toma decisão de nada. É como se essa semana o ideal é que você ficasse em cima do muro. E agora, vamos para o signo de capricórnio. Semana negativa também é a carta à cruz. É uma semana negativa porque ela fala justamente de algumas coisas que podem não fluir conforme o planejado. Ela fala de imprevistos. Fala de misericórdia. Então, tome bastante cuidado para vocês não sofrerem por pessoas que não valem a pena. E, principalmente, é uma carta que fala para você saber esperar e parar de ser afobado. Porque essa carta fala justamente que, às vezes, você pode, você mesmo pode se precaver e acabar fazendo burrada. Ou seja, eu estou me planejando tanto para não conseguir ficar mal e eu estou fazendo ao contrário. Parece que quanto mais eu tento fazer para ficar bem, parece que mais eu ando para trás. Isso é, às vezes, você fazendo as coisas antes da hora. Muita gente é assim, leitura de cartas minhas. Às vezes, dá alguma coisa negativa. A pessoa já quer trabalhar no presente para resolver uma coisa negativa que está no futuro. Tá? É válido. Mas tem coisas que, se a gente não fazer direito, em vez da gente resolver, a gente piora. Então, é uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Justamente, fazer tudo com calma. Entendeu? Se você está com uma dívida pendente, se organize para você quitá-la. E não faça um empréstimo para quitá-la. Sim, tem coisas que você vai ter que saber pôr na balança e agir pela razão. Então, pare e pense essa semana. E agora, vamos para o signo de aquário. A carta do caminho aberto é uma boa semana que fala que o caminho está aberto. Você vai conseguir ter uma melhoria. Você vai conseguir ter a persistência. Só que, o que é que eu percebi? Por que é que eu falo que vocês vão conseguir ter a persistência? Porque pode acontecer situações que você vai querer desistir. E a vida vai mostrar para você que você deve continuar, que você deve progredir. Vai ter coisas essa semana, não só essa semana, mas isso é um conselho que eu dou para a vida. Vai ter coisas que vão acontecer na sua vida que você não vai conseguir se desligar. Ou seja, um trabalho que você não conseguiu desapegar. Uma pessoa que você não conseguiu desapegar. Alguma coisa do seu passado que você não consegue desapegar. Algumas coisas vai ser difícil você tirar do seu caminho. Porque a vida parece que não vai deixar. Então, essa carta fala de uma semana boa. Para você que não tem trabalho, é uma semana boa. Fala justamente só para você continuar, entendeu? Ter foco para as coisas melhorarem no seu caminho. E agora, o último signo. O signo de peixes. A carta do MAKITUP é uma carta que fala do seu destino. É uma boa semana que fala justamente para você estar organizando o seu destino. Está preparado justamente para coisas boas, coisas ruins. Está preparado também para resolver o seu futuro. Porque tudo no seu futuro vai depender do hoje. É uma carta muito boa. Se organize, viu? Que tem coisas muito boas. Então, use essa semana. Use esses sete dias. Justamente para te trazer sabedoria. Para você organizar. Pensar no seu profissional. Pensar no seu amoroso. Justamente assim. O que eu quero para a minha vida. Use essa semana para você estar colocando metas em você. Bom, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, já se inscreva no meu canal. Ative as notificações. Curta muito o meu vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.